Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft de celular e de computador Sim galera, esse servidor dá pra você jogar tanto no seu celular quanto no seu computador Além disso, é o servidor que eu e o Rajinx vivem jogando aqui, fala aí Raio Quem que é você? Ah mano, eu tô atrás de você cara, para de mim lá Não, não, quem que é você na moralzinha? É que eu tô com a minha skin antiga galera, aqui no servidor como eu jogo há muito tempo, tá a minha skin antiga, eu sempre esqueço de atualizar Mas e aí Rajinx, de boa? Tranquilo mano Você já tá ansioso e empolgado pra jogar aqui o melhor servidor de todos? Mano, eu tô, e ó, olha o que eu já tenho aqui, tá? Olha o que eu já tenho aqui, ó Eu quase roubei Eu vou te capturar Rajinx, toma Tá, parei, parei Sim, sim, é feio que nem o... putz mano, a Mewtang Sai fora, pô Tá, tá, para aí Mas sim galera, estamos falando do Pixelmon Legends Um servidor que pega tanto pra celular quanto pra computador E caso vocês queiram jogar, entra no Discord do servidor Tá aqui na descrição, lá vai ter todas as informações Como jogar no celular, como jogar no computador Vai ter o modpack, o IP, vai ter tudo Então entra no Discord pra vocês aprenderem a jogar E pra quem acompanha o canal, sabe que eu e o Rajinx vive jogando aqui de verdade mesmo E bom Rajinx, o servidor atualizou e chegou a atualização ontem, mano Então acho que vai ser bem legal a gente mostrar algumas coisas novas, né? Pior que ainda não joguei, tá? Eu tô curioso Então a primeira coisa que lançou é que agora você vem com esse livro Onde tem um tutorial básico Que pra quem não manja muito de Pokémon, galera Vocês conseguem, ó, aprender a jogar aqui nesse tutorial Tanto que tem aqui, ó, que mostra que possuímos a Warp Aí mostra do kit inicial Aqui, tipo, tem várias páginas onde realmente te ensina a jogar no servidor Fora também que você ganha esse livro de comandos Onde você vai aprender a usar os comandos do servidor Então isso é totalmente muito útil pra quem ainda não sabe jogar em servidor de Pixelmon Fora também, galera, que temos o passe temporada Se você dá aqui um barrapasse, você consegue ver o passe temporada Tem o passe normal e o passe VIP Onde você consegue ganhar várias coisas Tipo duas Poké Look, Premium ainda Uma Game Master E várias outras coisas, ó Esse daqui é o passe free e esse daqui é o passe premium E é muito da hora você zerando o passe temporada, galera Tirar, tipo, um objetivo a mais pra jogar Tipo Fortnite E pra fazer as missãozinhas do passe, Rajinx, é bem simples, ó Tanto que aqui, ó, tem um Pokémon aqui, ó Vou tacar o meu Pikachu Vou derrotar esse Pokémon aqui, ó E eu ganhei um ponto do passe, mano E com esses pontos do passe, eu posso estar trocando por itens, Rajinx Ai, ideia da hora, hein? Não, esse daqui é muito da hora Mas mais da hora que isso é o kit Se você dá um barra kits aqui, ó Você consegue pegar o kit básico Os kits VIP, caso você seja VIP O kits MVP, caso você seja um MVP do servidor E também tem o kit Legends É o maior VIP do servidor Eu não sei qual eu tenho, mas se eu não me engano Eu tenho aqui o MVP, né? Porque se você for youtuber, galera Você ganha tag youtuber Então é bem legal gravar aqui no servidor Você ganha vários benefícios Então, ó, vou pegar aqui o meu diário Onde eu ganhei aqui algumas coisas bem da hora Meu Deus do céu, Rajinx Eu ganhei muita coisa, mano Eu também ganhei aqui Eu ganhei coisa do caramba, velho Eu vou pegar mais, ó Vou pegar aqui o semanal Nossa, eu tô ganhando muita coisa, velho E vou pegar o, por último O kit mensal E meu Deus do céu, Rajinx Acho que caiu até item no chão Não caiu item no chão Mas da hora, né, mano? Olha, meu inventário tá muito cheio E você sabe o que fazer, né? Quando o inventário enche, né, Rajinx? Porque eu não tô sabendo É só você vir e dar um barra EC Aí você abre o seu ender chest E pode estar guardando os seus itens, Raios Ah, eu já vou guardar aqui um monte de coisa, tá? Você vai guardar um monte de coisa, hein, mano? Não, tá muito cheio, mano Beleza Ô, Rajinx, uma coisa que eu acho que você deve ter E eu também ganhei É essas chaves Onde a gente consegue estar abrindo algumas caixas O que você acha de a gente abrir agora? Mano, eu tô cheio de chave Porque, né, eu sou rico, né, mano? Ai, ai, ai E eu também quero te fazer um desafio No final do vídeo, eu quero desafiar o Rajinx Pra fazer uma batalha Pokémon Com os Pokémons que a gente conseguiu no vídeo de hoje E aí, Rajinx, você aceita? Mano, eu aceito demais, tá? O quê? Nossa, eu vou te bater, mano Ah, não vai, não vai Galera, o Rajinx, ele tá com o MVP do servidor Porque no último vídeo, ele ganhou de mim Só que agora, você não vai ganhar de mim, Rajinx Não, calma, calma A gente quer celebrar Ganhei duas vezes, pô Duas vezes Não, não, beleza E galera, como o servidor resetou ontem Tá tudo muito novo Ninguém tá muito avançado Tanto que se eu abrir aqui o meu PC Eu jogo direto, não tem nada E o meu único Pokémon é o Pikachu do Crazy, né? Porque não poderia faltar o Pikachu do Crazy Deixa eu ver seu inicial Mano, o meu inicial ali tem, ó Ih, ele tem fraquinho Ó o meu inicial aqui, ó Ó o meu inicial Isso aí, isso aí é rumo, né? Não é, não é, não é O Pikachu do Crazy que sempre acompanha eu Mas beleza, Rajinx Vamos abrir as caixas, então? Vamos, só bora Se você escrever um barra Warps Você abre todas as Warps E aqui tem as caixas Vamos lá, então, Rajinx Amei que eu fui na errada, cheguei Aí, ó Eu tenho uma chave Master Eu tenho duas chaves lendárias Duas chaves Mega Eu tenho duas chaves Master Duas chaves lendárias Duas chaves Mega E uma chave Z-Movie, mano Eu também tenho duas Mega, tá? Eu vou começar pelo Z-Movie, ô Rajinx Ó, vou abrir aqui, ó Comentei mesmo Ó, vamos ver qual Z-Movie eu vou pegar E veio pra mim um Z-Movie de... Ô, Z-Movie de Stylion Pô, da hora Qual Z-Movie você vai pegar aí? Vai vir de raio, mano Vai vir de raio Ô, você troca comigo, mano? Se vir de raio? Você acha que eu vou trocar? Eu tenho Pikachu, velho Nossa Dei do quê? Ah De pedra, mano Beleza Você quer abrir qual agora, ó? Eu tenho a Master Master? Beleza, vamos aqui A Master tá aqui, ó Vou abrir primeiro então, Rajinx Eu tenho duas também Ó, eu vou abrir duas Ah, Master é de itens, cara Que da hora Eu vou abrir as duas de uma vez só, Rajinx Ah, então a gente tá rodando, mano Ô, eu ganhei um negócio do Mewtwo A máquina de fazer o Mewtwo A máquina de clonagem Da hora Esse aqui é muito útil pra fazer o Mewtwo, hein, Rajinx Eu ganhei o Ranch Up Eu nem sei o que é isso, mano Cara Ah, e ganhei também Zigart Células Ganhei células de Zigart Ganhei dois itens bem importantes, Rajinx Ó, ó o doce raro vindo Ó o doce raro vindo Ó o doce raro... Isso aqui é Harry Candy, mano Você poderia pedir soda, velho O que você ganhou? Eu ganhei uma bandeira Beleza, beleza Vamos abrir então dos Mega agora? Mano, vamos lá então Ô, vamos fazer assim? Vamos fazer uma batalha com o... Mano, eu já sei até como a gente pode fazer a primeira batalha Vamos fazer três batalhas no vídeo de hoje? Pode ser, eu vou gastar três, né? Ó, primeiro Só usando os Pokémon que a gente conseguir aqui Segundo Usando os Pokémon que a gente vai conseguir na próxima Warp E terceiro Usando os Pokémon que a gente conseguir das Lucky Block Porque nesse servidor tem Lucky Pixelmon, Rajinx O que você acha de três batalhas? Ou a melhor de três? Por exemplo, você tá querendo perder muito Não, não, não Vamos ver meu primeiro Mega Ah, então eu só vou ter dois Lendários mesmo A gente vai ter que batalhar com o Lendário Porque a Mega, o Rajinx A gente pega só a pedra A gente não pega o Pokémon em si Então a gente vai ter que batalhar a primeira luta só com dois Lendários E dois Lendários não Porque eu só tenho uma Lendária Você só tem uma Lendária? Aham Então vamos batalhar só com um Lendário, pode ser? Ai, meu Deus Ah, só que eu vou ter mais sorte, mano Eu já vou abrir aqui o meu Lendário, o Rajinx Vamos ver qual vai ser meu Lendário Ou, pior que vem em Pokébola Eu não consigo ver qual é meu Lendário, cara Uh, peguei uma Cressélia, velho Eu posso escolher, né, qual desses dois eu vou usar, né Que eu tenho duas chaves, né, Jindx? O que? Você vai ver que não Pode pegar, escolher Uh, olha isso aqui Olha isso aqui Uh, eu não vou ajudar nada O que? Eu não vou ajudar Eu peguei duas Mewtwo Lendários Uma do X e uma do Y Caraca, que da hora, Jindx Vou colocar o Mewtwo e vou colocar isso aqui, tá? A gente pode fazer uma trade depois, pode ser? Não, vai vir o Mewtwo aqui, ó Se eu pegar o Mewtwo a gente faz uma trade? Se nós dois tiver Mewtwo? Vou fazer, ó Mas vai vir o Mewtwo, ó Mano, se vir o Mewtwo, eu juro que eu vou parar o vídeo e vou embora, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que veio? Ah, não O que que veio? O que que veio? O que que veio? O Tapu Coco, mano Eu vou batalhar com a Cressélia, então, pode ser? Vamos batalhar, então, a primeira batalha? Você sabe que o Tapu Coco não é de brincadeira, né? Não, tá bom, vamos de Cressélia Putz, o Tapu Coco, ele é de... Nossa, ele é de elétrico Eu joguei a Cressélia, que é de água Nossa, eu não tenho nem ataque E a Cressélia... Eu não sei se a Cressélia é de água ou é psico Mas, se eu não me engano, é os dois O meu Tapu Coco vem meio peba E a minha Cressélia, que só tem um ataque, que é o Psy Cut Que é bem ruim, beleza Não dá pra dar, né? Pode tentar fazer isso Beleza, vamos lá Fica melhorando a sua defesa, né? Mano, eu acho que a pior coisa que eu fiz foi fazer isso Mano, pior que a Cressélia é forte, mas o Tapu Coco acho que vai ganhar Eu mosquei... Eu tenho certeza que vai ganhar Eu mosquei de ter usado o Safeguard ao invés do Double Team Ah... É, amigo Bom, ganho O Rajinx ganhou a primeira e agora está 1x0 para o Mano Rajinx Ai, ai, ai Bom, o Rajinx, então vamos para o nosso segundo desafio Você sabe onde fica? Mano, eu acho que é o Cassino, né? Isso, galera Se você dá um barra ao ar, tem várias coisas, ó Tem o Led, Destemplo, Torneio, Organização Nexus O Ajuda, Móveis, O Pador, Mega Ride Olha, Mega Ride é da hora, mano Da hora Tem também aqui os EVs, o Cassino, Safari, que é pra pegar Pokémon A Loja, Nether e até mesmo o Tend Mas uma coisa muito legal aqui do servidor é o Cassino Vamos no Cassino lá, ó, Rajinx Seja bem-vindo ao Cassino da Blaze Ô, mostra aí pra nós, então, meu apresentador Aqui temos o Cassino onde podemos roletar vários Pokémons Gostou, né? Gostou Ah, vários Pokémons Então, ô, Rajinx, você quer roletar 3, então, no Cassino? Fazer uma batalha de 3? Não, Crazy, vem aqui, ó Vem aqui que isso aqui é da hora O quê? Rolete um lendário aleatório Eu já vou roletando, tá? Ô, é 250 mil Eu só tenho 500 mil, velho Eu tenho dinheiro, Crazy Eu tenho dinheiro Roleta aí, roleta aí Qual vai ser solidário? Crazy, eu roletei dois sem querer Você gastou todo o seu dinheiro Então tá bom A minha batalha, eu vou gastar todo o meu dinheiro Então no Cassino também, pode ser? Tranquilo Vai, vamos lá Uuuuh Uuuuh Vamos roletar mais uma aqui Uuuuh Tchau, meu, Seus Rentei, mano Rentei, velho E outro? Esse aqui é forte, tá? Tá zoando aí, meu mano, Rentei Ah, o Aiveto é forte Ô, galera E o da hora é que no Cassino tem muita coisa Tem aqui, ó Esse cara aqui Aposta em nosso Cassino E tem a chance de ganhar vários pokémons bons E aqui no Cassino tem de todos os tipos, ó Tem o do aleatório Deixa eu ver quanto custa o aleatório Ih, eu não tenho, ó Mas aqui tem o aleatório Tem o tipo ground Tem o tipo água Tem o tipo dragão Elétrico Fada Planta Fantasma O tipo normal Tem também o tipo voador Lutador Dark Gelo Inseto Caraca, metal Tem todos os tipos, mano Tipo pedra Psíquico Tem todos os tipos, ó, Rajinks Além também de ter, óbvio, né O lendário, né Ó Você viu? O cara se tornou magnata, Rajinks O cara tá ricão A gente tava rico, né A gente tava rico, né Até gastar todo o dinheiro Mas bom, Rajinks Eu vou guardar aqui meus pokémons Guarda aí no PC Guarda seu pokémons aí no PC E vamos fazer a batalha Só com os dois lendários que a gente pegou PC, Cris Aqui, ó PC, aqui, ó Ah, achei que o celular Z aqui Que não tá funcionando É, o PC do celular não tá funcionando Já tô pronto, já Beleza, então Eu vou começar, óbvio, com o Deox Que é um dos pokémons mais rápido, velho Nossa Espero que o meu Deox Tem ataque É, eu tenho só um ataque Dois ataques que podem ser útil, mano Meu Deus, Cris Meu tá peba Você tá peba? Beleza Tá peba, sim Tá peba Tá peba Ataca primeiro Isso O Lano tá queimando, mano Tá, não, não tem problema não A minha missão vai ser tirar o máximo de vida do Aiveto Ah Ataque não vai funcionar mesmo, né, mano É, eu mosquei, né, mano Pô, o Aiveto é tipo dragão E eu não sei o outro tipo Então ele não vai aguentar mesmo o Aiveto, né Tipo dragão, mano Um ataque de gelo não tem nada Eu acho que eu não vou aguentar o seu Aiveto, mano Beleza Dois na zero pro Aiveto E você ainda vem reclamar do seu Aiveto, mano Beleza Beleza, Beleza, Aiveto Beleza Beleza, meu mano Aiveto Tá dois na zero pra você Mas vamos pro desafio final Que vai ser o mais importante Você sabe o que eu achei fácil, né O desafio final vai ser abrir 16 Lucky Blocks no Aiveto E tirar uma batalha com o time que a gente pegar da Lucky Block Só que eu vou dar uma nenda Eu posso usar meu Pikachu nessa batalha final? Não, então deixa eu usar meu Aiveto Se eu não pegar nada Não, você pode, você pode usar qualquer Pokémon se você liberar o Pikachu pra mim Tranquilo Tá, vou até então deixar aqui, ó Só o Pikachu comigo E beleza O Radinx, estou aqui com as minhas 16 Lucky Blocks E também estou aqui com as minhas Master Balls Você tá pronto, meu rei? Você tem Master Ball pra mim aí? Ah, eu tenho, cara Toma aí, ó Não, mano, eu trouxe 32 Nossa, representou, tá? Representou Você gostou, né? Você gostou Ah, e outra coisa, galera Esse servidor aqui é um servidor mundo aberto Isso que é muito da hora Servidor mundo aberto de Pixelmon Tanto que eu vou vir pra cá Eu não sei se o Radinx está me seguindo E eu vou pular E pulando aqui, galera A gente já consegue ir pro nosso mundo aberto, cara O servidor de Pixelmon com mundo aberto Não tem pra ninguém, né, Radinx? O que? O que? O que está lento aí? Eu estou... Ah, você tá voando, seu pilantra É, esqueci, né, galera Como nós é aí, youtubers, né A gente tem o Barra Fly, né Mas, beleza, Radinx Beleza, vamos abrir, então Eu vou abrir minhas Lucky Blocks lá do outro lado E você abre desse lado Pra um não ver do outro, pode ser? Mano, tranquilo, eu já estou aqui, ó Demorou Vou começar, ó 3, 2, 1 Estou abrindo minhas Lucky Blocks Ah, não, já vi Mano, eu peguei um Sharpiddle, véi Eu peguei um Kingstar, mano Eu só peguei até agora um Sharpiddle de bom, véi Ô, Radinx Eu acho que... A gente vai ter que abrir mais Lucky Blocks Eu não, eu estou bem suave Mano Não é Pokémon forte, mas está vindo O meu é só Pokémon fraco Tudo nível 8, 10, Ajix Ai, Ajix O meu não veio um Pokémon acima de nível 40, mano Nossa, cara Eu estou... Não está bom, mas não está ruim para mim, então Nossa, vamos liberar mais algumas Lucky Blocks aí, véi Mais 16? Tá bom, então, mas... Demorou Ó, eu vou pegar aqui um Iron Você já pegou algum lendário? Não, mas eu peguei um Pokémon... Mediano Tipo, mediano é qual nível para você? Ah, 60 Nossa, eu não peguei nenhum nível 60, cara Você é muito sortudo, né, Radinx? Nossa, mas agora me as 16 aqui E está vindo só peba, hein Mano, você é muito sortudo Ô, eu peguei um Pokémon que eu gosto, tá? Beleza, você pegou mesmo? Peguei Cara, eu estou pegando aqui meus Pokémon... Opa! Consegui pegar um lendário de elétrico, Radinx Nossa, pior que eu não peguei nada lendário, mano Eu peguei um lendário de elétrico Ô, uma pergunta, Radinx A gente vai poder trocar os ataques ou vai jogar do jeito que está? Pô, não dá para ver se dá para trocar, hein Não, não dá para trocar, já te ensino Você pegou um Pokémon bom, né? Uh, eu peguei também um muito bom E falando nisso, você vai usar as Hair Candy que você tem ou não? Eu tenho Hair Candy? Você não tem? Deixa eu ver se eu tenho, calma aí Estou capturando meu... Você pegou a Hair Candy no Kits, pô Eu tenho 24, tenho 24 Beleza Eu vou usar, hein Vai usar? Opa! 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 Beleza, eu consegui pegar dois lendários, Radinx Sério? Aham, eu estou pronto já com meus Pokémon no caso Só falta usar Hair Candy Eu venho o lendário agora, mano Sério, eu vou... Por enquanto você vai pegando aí Eu vou ajeitando meus Pokémon, pode ser? Tranquilo, foi na última, tá? Sério, eu já estou aqui no spawn, mano E eu já estou indo aí pra você também Calma aí, vou pegar aqui, vou arrumar meu time Dois mil anos depois Aí, Radinx, arrumei meus Pokémon Tá pronto pra mudar os ataques? Mano, eu estou pronto Eu queria ver se tinha alguém de Rock Deixa eu ver se esse cara aqui é Rock Cara, ó, pra mudar os ataques É só você dar um barra Warp EVs Que aí você consegue vir aqui, ó Onde você melhora os EVs do seu Pokémon Onde tem aqui o Educoff, meu vovô, sabe disso? Ó, deu um Aruan Cara, será que vai ter o meu pai do YouTube aqui, ó, Radinx? Que é pra ir? Ó, aqui, ó Tem o Educoff, que upa ataque Tem o Aruan, que upa speed Trocador de movimentos tem um aqui Qual é esse? Hum, defensa Eu não sei quem é esse youtuber aqui, não Mas parece o Scanor E aqui tem o Portuga, que upa o HP Mas não vai ter o... Não vai ter o meu pai, mano Olha, não tem o meu pai Eu geleia, upa o SP defense Não tem o pai? É, e esse daqui que eu não conheço Tá, upa o SP ataque Mas não tem o meu pai, mano Caraca, mano Tem o meu vovô, mas não tem o meu pai, cara Não, não tem o vovô, então Não tem o seu vovô? Não tem o meu vovô É porque eu sou seu pai, né, Radinx? Não, não é, não Beleza, beleza Ó, mas aqui tem o move realíneo, Radinx Onde você consegue mudar os ataques O meu Pikachu já tá perfeito do jeito que eu gosto Eu vou ver agora a minha Cresselia O que dá pra fazer nela Caraca, minha Cresselia tá boa, hein, mano Nossa, minha Cresselia tá boa, mano É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa... Aí, Radinx, estou pronto Cadê você, meu rei? Ai, tô aqui, velho Então demorou Vem cá, vamos tirar a nossa batalha aqui, ó Deixa eu te mostrar antes, meu mano Radinx 2 Deixa eu ver, é um Joutel, mano Beleza, ó Meu Pokémon pode começar, então? Alguém me atacou aqui Ó, vou jogar o meu Não, calma, não é o Joutel O meu já é o meu é o Zapitos Pode jogar em cima do Zapitos aí Ah, o quê? Eternatus? Paralisa, por favor Nossa, aumentou a defesa ainda, mano Era pra comer o teu poder, mas tudo bem Nossa senhora Nossa senhora Eternatus, como eu vou derrotar um bicho desse, velho? Ele não tá tão fora de ataque Eu achei que ele tinha melhor Tá, eu acho que pra derrotar esse Pokémon aqui Eu vou ter que usar a Cresselia E soltar o Moon Blast Cara, se eu aguentar um com o Dragon Dance, tá tranquilo O quê? Que Eternatus? Tá, poxa Radinx Tá, eu vou ter que te deixar confuso Beleza, eu te deixei confuso Não vai dar, eu vou ter que tentar te poisonar Boa Tá, eu vou levar Você acha? Ah, mano, seu Pokémon não fica confuso Não, mano Beleza, vamos lá E agora Cosmic Power Não erra, não erra, não erra Não erra, não erra É pra comer teu poder, pô Comeu Nossa E agora Dragon Pulse Pra tentar fazer alguma coisa Você tá ali embaixo Não Boa Vamos lá Vai Tem que levar outro Nossa, esse Pokémon aí, mano Beleza Foi até aqui, tranquilo Agora Dragon Pulse Boa Ah, não Vai Cara Ivettel O Ivettel, será que toma do tipo fada? Ai, que isso Que isso, Ivettel Ah, vai ter que vir ele, né Tem que vir ele, né Com o seu Thunderbolt Toma Nossa, tá dando, tá? Toma Vai ter que vir Vai ter que vir o as do meu time Usando o seu Thunderbolt, né, mano Você acha que o jogo tem que aguentar? Toma Calma aí Beleza Falhou Não Vamos Boa Nossa, só a velocidade do meu Pikachu, moleque Ô, meu Pikachu é muito bom, mano Tomou-lhe Ai, meu Deus Cadê qual vim próximo? Nossa, Landuros Thunderbolt nele Olha o speed do meu Pikachu Não erra, não erra Ah, não afeta Putz, eu não lembro o elemento dele Mas eu vou jogar um Pokémon do tipo Dragão Vai que, né Nossa Você só tem esse Pokémon, Radixx? Não, tem mais um Então deu ruim pra... Nossa Eu perdi as três batalhas, Radixx Eu perdi as três batalhas, Radixx Você é muito... Mano, eu não sei se eu sou muito ruim no Pokémon Ou se você é muito cagão Você tinha quantos Pokémon nível 70? Mano, ó Aqui o Almonguz Que era o meu mais fraco Ele era level 50 Nossa O meu mais fraco era 45, mano Que é o Kingdra Que era 60 O Eternate 70 O Ivital 70 O Landro 70 E o Junto 70 Ah, mano Você pegou... Mano, você... Quase todos os Pokémon eram acima do level 70 Eu só tinha o Zap do 70 O Cresselia 70 E o Pikachu 100, mano Porra, Radixx Parabéns, mano Você ganhou mais uma vez Mas é isso, rapaziada Esse daqui é o servidor da Pixelmonlegends Pô, eu gosto muito de jogar aqui nesse servidor Como vocês viram É bem divertido de você chamar um amigo e jogar Então chama ele Faz esses desafios que eu fiz com a Radixx E é isso Nos vemos no próximo vídeo